Mas além dos bons que migram saindo do planeta e dos maus que permanecem nesse círculo sucessivo de encarnações, há um terceiro grupo, também expressivo no planeta, que são as almas endurecidas. Os espíritos endurecidos são aqueles que fazem o mal e se comprasem no mal e que não se sentem tocados pelo bem para fazerem a sua mudança. São almas muito difíceis e que costumeiramente quando encarnam, exercem um papel de liderança muito forte no mundo e que por conta disso, produzem a partir das vivências na terra, muitas dores e muitas lágrimas. Esses espíritos endurecidos, eles costumeiramente são almas que aparecem nos nossos livros de história, como as grandes almas conquistadoras, violentas, às vezes sanguinárias, que surgem na história da humanidade. Para essas almas, o que dizem os espíritos sobre elas? Elas não podem ir embora, porque elas têm muito o que aprender. Mas ao mesmo tempo que elas têm muito o que aprender, se elas vierem com muita frequência ao planeta, elas vão atrapalhar o progresso. Então para esses espíritos, há uma outra forma de tratá-los. Eles permanecem na terra, mas além de permanecerem no planeta, a encarnação deles ocorre de maneira muito espaçada. Eles encarnam num século, demoram vários séculos, vêm de novo, porque não dá para eles virem de uma vez. Só são, eles perturbam a ordem social. Eles são muito problemáticos, então eles têm que vir raramente. E aí nós ficamos com esses três naipes de espíritos trabalhando na terra. Os bons, já prestes a sair do planeta, os maus num processo de fluxo dentro da terra, e os empedernidos no mal, os endurecidos, as almas mais difíceis, que ficam retidas no mundo espiritual, sem a concessão da encarnação de maneira muito fácil, para que a ela seja oferecida a oportunidade do renascimento de forma bem espaçada, para que eles consigam então mudar.